What's up fam? Eu sou o Claros Júnior e sejam bem vindos a mais um vídeo para o canal. Olha, no vídeo de hoje eu trago algumas notícias, não lá muito boas, mas é uma coisa também mais ou menos que louca e que eu acredito que vocês vão gostar. Conforme vocês podem ver aqui atrás tem uma becha chamada Hulk, mas para que vocês saibam mais de informações, subscrevam-me no canal e deixem aqui no like pesado, para que a Malta algum vai fazer aquela cena bem doida. Ok, nós estamos aqui no ATCM, estou aqui com a mana Wendy, que é a mana da mídia e quero apresentar-vos o Hulk e que conforme vocês podem ver aqui as coisas não estão nada boas. O que que aconteceu aqui com o Hulk? Vamos lá tentar ver a caixa fora, Hulk é assim, então significa que as coisas não estão nada boas mais uma vez. Hoje é dia de que o Hulk é Drek e então o dono do Hulk, o Mano Farid, que é o parceiro aí do canal, para quem não conhece vai estar a passar aqui o Instagram dele, fez um high boost no carro para tentar dar o melhor tempo possível. Só que como nem tudo sai como a gente quer o Hulk que quebrou a caixa e é por isso que o Hulk se encontra neste estado, por causa da caixa que quebrou e que é quase que o normal dos carros de altezas. Então estamos aqui no evento para tentar resolver isto e ainda o carro correr ainda hoje. Então dizem que a caixa ainda está a chegar, assim eu espero. E para quem conhece aí o Hulk, é só para ter esta informação do Hulk, está mesmo com a caixa quebrada e esperamos resolver isto o mais rápido possível. Para quem não conhece o Hulk, primeira vez aqui no canal, vai estar a passar aí o vídeo aí em cima, mas eu vou explicar. O Hulk é um carro, alteza, com motor 3S com capacidade de levar até 500 cavalos, damn, muito barulho, uma capacidade de levar até 500 cavalos e que hoje com high boost deu no que deu, mas vamos tentar ver se conseguimos resolver este assunto. Então este é o vídeo, espero que vocês gostem, vamos esperar até que eles cheguem. Se conseguirem resolver o assunto da caixa seria muito top. Caso não consigam resolver o assunto da caixa, infelizmente o vídeo vai terminar por aí. sim, isso é muito triste, porque eu amo este carro, vocês sabem que eu amo este carro, mas está a ser mexido e está assim por dentro. E está assim por dentro. Então acredito que o carro vai ter solução ainda hoje e o carro vai sair daqui, ainda a andar, pois a gearbox está aqui. tudo de culpa é tua, quando você não está as coisas correndo bem. Mas ok, vamos a isso. Então, fama, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um vídeo meio que triste, mas que eu acho que é, como estou a compartilhar com vós todos os momentos, é necessário que eu também partilhe os momentos tristes e que, já, estas coisas já acontecem. subscrevam no canal, deixem aquele like pesado, eu chamo o Thiago Junior e até a próxima. Música 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 Música